Se eu falar de você do Playstation 1, você logo se lembra daqueles antigos jogos que fizeram parte de sua infância. Alguns jogos bons, outros não tão bons e hoje no meu canal irá falar do jogo inesquecível, eu acredito que para a maioria dos fãs de Yu-Gi-Oh! Que foi o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories de Playstation 1. Esse jogo alcançou a sua meta assim, mais do que esperada pelos criadores, que foi assim um arraso quando esse jogo foi lançado. Na minha opinião, um dos melhores jogos que o Playstation 1 teve foi o inesquecível Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories trouxe tudo que o anime desenho tinha e colocou num jogo de Playstation 1. Ele ficou realmente muito bom pelos seus traços do jogo e tinha como você fazer aquelas batalhas que os monstros saiam assim das cartas. E realmente foi uma febre assim muito grande que Yu-Gi-Oh! teve, principalmente no Brasil. E com certeza a Konami aproveitou esse sucesso do Yu-Gi-Oh! para trazer o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E era muito bom. O Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories contava com muitas cartas, como todos conheciam, os personagens da franquia de mais de 700 cartas oficiais. Tinha muitos combates e estratégias e foi realmente muito, assim, bom para o Playstation 1. Ao fundo aí daqui do vídeo vai estar passando algumas imagens do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e uns pedaços de vídeo. E realmente esse jogo foi muito bom assim. Ele teve muito sucesso. E a Konami aproveitou tanto sucesso para trazer o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories de um console que estava em alto no tempo. Como vocês lembram, o Playstation 1 foi, assim, muito usado e até hoje alguns ainda usam. Quem gosta assim dos jogos antigos ainda jogam. É realmente um ótimo console e o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories é jogado até hoje. Até hoje você ainda vê pessoas que jogam Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories no PC. É por emuladores e outras coisas. Coisas. O jogo, por ser assustadoramente desafiador, ao mesmo tempo que ele fazia você continuar jogando. Por isso ele foi considerado um dos jogos mais difíceis do Playstation 1 por muitos Red Coins. No entanto, a Konami se sentia temerosa de quebrar a cara apostando no sucesso do jogo, longe do Japão. Onde ele estava conquistando o spa, os assassinos, onde ele estava conquistando o seu maior espaço. Por causa disso, esse game, o... por causa disso, o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories só chegou às terras americanas em 2002. Para a gente ter uma ideia de quanto demorou a continuação do jogo, foi lançado no Japão ainda em 2001. Antes mesmo do primeiro jogo sair do país. Mesmo desafado, mesmo deixando tempo, será que esse jogo conquistaria o seu espaço no ocidente? A Konami ficou com essa dúvida na cabeça, mas mesmo assim o jogo foi lançado e fez um sucesso inesperado aqui no ocidente. Ou até esperado aí pela Konami, e isso eu não sei explicar direito. Mas sei que o jogo é realmente foda. Ele invocava... você podia fazer fusões no jogo. Ele deixava você... é... tipo... o jogo era bom. Ele não tinha, assim, coisa de você sacrificar monstros para invocar mais fortes. Você podia invocar os monstros que você realmente quisesse. E, tipo, o jogo era muito desafiador. Ele era muito difícil de derrotar, assim, os bosses, os bosses final. Eu já zerei esse jogo umas sete vezes, mas ele não é fácil de se jogar, tá? Se você jogar ele sem chat, sem usar código, você vai levar no mínimo, eu boto assim, no mínimo, uns 5 ou 6 meses para zerá-lo. Sem usar código, cheat, nem porra nenhuma. Você vai levar exatamente 5 ou 6 meses, ou até mais, né? Depende do tempo que você joga para zerá-lo. Eu não afirmo quanto tempo eu levei, porque eu nem lembro mais, já tem um tempo que eu zerei ele. Mas eu lembro de uma vez só que eu zerei, que eu acho que eu demorei uns 4 meses, era. No meu tempo que eu era viciado, a gente jogava direto. E é isso aí. É isso aí. O jogo era bem desafiador mesmo, né? Né? Agora, falando um pouco sobre a história do game. Ela é mais ou menos igual a do mangá, com algumas poucas alterações e bem mais rápida. Vale lembrar que a história do mangá é bem diferente da história do desenho animado. Se você conhece a história do desenho ou do mangá, irá reconhecer todos os personagens e alguns detalhes ficaram até sem graça. Pois se tratando um pouco mais do mesmo, mas pelo menos vale a pena conferir, por não se tratar de mais uma daquelas histórias genéricas de cara de Batman, de games meia-bocas. Como é de se imaginar, a história possui fortes influências na mitologia épica, com direito à participação, palácios, paraóis, príncipes e pirâmides, templos e tudo mais. Contando, inclusive, com algumas teorias muito conhecidas, entre eles como a reencarnação, o karma, a magia negra e coisas assim. Coisas assim como a magia negra e essas coisas. Também é de se lembrar que a história gira em torno do famoso jogo de cartas conhecidas como Yu-Gi-Oh. Todo mundo adora jogar esse engenhoso passatempo, que envolve cartas colecionáveis, que representam criaturas místicas do mundo. Esse jogo, independente de sexo, raça ou classe social, acostuma-se com isso. A história começa no Antigo Egito. Quando digo Antigo Egito, mesmo algo por volta de milhares de anos de Cristo, antes de Cristo, havia um farol muito poderoso e seu filho era o príncipe Aten. Além, Aten é um príncipe muito mimado e desobediente. Ao invés de ficar em sua casa curtindo a vida, ele gosta de dar umas escapadinhas por fora do palácio. No jogo também, os bosses do jogo, tem vários bosses no jogo, várias pessoas que você tem que enfrentar. Tem várias. Uma delas é o... Tem o Joy, o Joy Wheeler, como todos conhecem do desenho, do anime. Tem a Teana, ou a Tea, como todo mundo aí já conhece, ela também é do anime. E tem outros personagens como o Bakura, Setukaiba, Heishi e alguns, entre alguns outros que entram na história. E o Yugi, tem o Yugi também, tem o Rex Raptor, tem a Mai Valentine, tem vários. Tem o Pegasus também, tem vários, quase todos os personagens do anime realmente aparecem no jogo. E no final do jogo, você luta contra o Nitenari, que é o último chefão do jogo. Você luta contra ele duas vezes, e isso é muito interessante. Então é isso pessoal, e aqui terminando nossa rápida, pequena análise sobre o jogo do Yugi of Warp de Memórias. Eu sei que esse é o primeiro vídeo do canal, e que eu ainda tenho que melhorar muito aqui no canal. Mas eu queria pedir a ajuda de vocês. Se você gostou do vídeo, dê aí sua avaliação positiva, pois isso vai ajudar muito aí a divulgação do canal. Primeiro vídeo, né, eu sei que todo primeiro vídeo não é muito bom, mas eu espero que quem assista esse vídeo goste, ou pelo menos curta aí o vídeo. Se você viu esse vídeo, gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, pois isso vai ajudar muito. Você não tem noção quanto a sua inscrição lá, juntando no YouTube, ainda mais um iniciante, como eu. Se você não está seguindo o meu canal aí, eu sei que só tem um vídeo por enquanto, mas eu irei continuar trazendo mais vídeos. Então é isso pessoal, falou, e até o próximo vídeo. E aí, muito obrigado, até a próxima.